Até Dásio poder coletar essas informações de uma forma mais tranquila, ela é a sede da circunscrição para o Ministério Público. O Ministério Público é dividido em 14 circunscrições, e nós somos a sede de uma delas, com 12 promotorias, 12 cidades em torno de Arco Verde. Essa recomendação que foi expedida pelo Procurador-Geral Agnaldo Fenelon, ela vigora para todo o Estado e todos os promotores com atribuição no patrimônio público, na cidadania e na educação, em especial as promotorias especializadas da capital, eles estão recomendando a aplicação do PISO. É um resgate do desenvolvimento mesmo do ensino, da valorização do professor, a cidadania requer a valorização do professor. E hoje de manhã, desde sexta-feira, isso está sendo articulado aqui na nossa região. Não apenas Arco Verde vai receber a recomendação do PISO, mas todos os municípios em torno de Arco Verde que fazem parte da nossa circunscrição. Os promotores estão agindo em BO, de forma regionalizada, somos 12 no total, somos 13 na verdade contando com Arco Verde, e nós estamos tomando essa medida para fugir um pouco, por ser um ano diferenciado, ser um ano de eleições municipais, fugir um pouco daquela imagem de que o promotor estaria eventualmente perseguindo o prefeito, eventualmente perseguindo o candidato, muito pelo contrário. Por agirmos de forma inova, coletiva, nós estamos, o Zé falou nesse momento, para Buíque, falando para Tupanatinga, para Vestorosa, não é? E recomendando a todos. Isso que já estava fazendo. De Belo Jardim para cá, em Najá, o Manali também que pertence a nós, e Binirim também, todos eles. E essa recomendação, ela estabelece um prazo de 60 dias para adequação. O Ministério Público, ele está oferecendo ajuda técnica aos municípios, porque existe uma confusão se a União repassa ou não esses valores, os municípios às vezes ficam perdidos, mas de qualquer forma o Ministério Público está colocando a sua assessoria em Recife, à disposição das prefeituras que quiserem ajuda, e nós aqui em Arco Verde vamos ser a ponte desse contato, para estabelecer esse piso que é uma situação justa. Não só as assessorias jurídicas, mas a assessoria contábil também. Então, essa recomendação vai ser publicada amanhã, vai sair amanhã, deve estar publicada na quarta-feira, e dessa forma vamos fiscalizar. De imediato eu vou requisitar as informações da Prefeitura sobre a aplicação do piso, sobre que gratificações estão atreladas a cada um dos professores, a cada um dos profissionais da área de educação. O plano de cargos que estiver vigorando, eventuais propostas que serão encaminhadas à Câmara, enfim, as medidas por parte do Ministério Público estão sendo adotadas. O primeiro passo. Eu aqui sou parceiro, desde os primeiros instantes dos profissionais da área de educação, os senhores sabem que eu não faço absolutamente nada sem os professores, e eu não poderia, enfim, ter parceria, que parceria é essa, se eu não ponderar em cima daquilo que é tão básico, que é a valorização salarial da categoria, que mais uma vez eu reafirmo, é a mais importante desse país. Então, eu fico muito tranquilo em poder anunciar isso a vocês. Eu ainda não conversei em nenhum instante com a Secretaria Municipal de Educação, ainda não conversei com o prefeito, até porque esse documento ainda não saiu, eu estou me antecipando e anunciando, por conta da presença de vocês, ele vai sair amanhã, amanhã eu encaminho o caráter oficial, o sindicato, encaminho a Câmara de Vereadores, para que essa situação possa se estabelecer. Mas a senhora não precisa mais basear nesse modelo, a senhora vai ter um modelo próprio do seu município para vigorar. A diferença que nós vamos... É o modelo, a diferença... Eu acho que a pergunta mais daquilo de quem está aqui é em relação àquela enganação que se faz de juntar tudo e já dizer que paga piso. Porque a gente até com a promotora que estava aqui, a gente falando em relação a isso. E ela disse que já estava percebendo essa manipulação, vamos dizer assim. De qualquer forma, essa saída eu ainda não posso denunciar. E somente depois que eu buscar as folhas de pagamento, verificar os contra-cheques, o sindicato vai ter essa função de me ajudar, tecnicamente, mostrando que classificações são fixas, outras são de caráter provisório, para que a gente possa analisar. E os eventuais, e o eventual PCC que venha a ser encaminhado, o PCC que já está em favor, e nós vamos analisar tudo isso. A gente vai esperar, ver o que é que vai ser a proposta que eles têm, dependendo da proposta de mudança do PCC, a gente vai estar na Câmara, e se a gente precisar pressionar para não ser votado, se a gente tiver o voto, que não seja votado. Hoje ainda pode ser votado. É o portal de notícias da siorabelo.com.br, presente na reunião dos professores, no Ministério Público, aqui em Arco Verde.